A vida é feita de escolhas. Escolhemos nossos amigos, nosso time do coração, nosso estilo, nossos companheiros, nossa profissão, nossa operadora de telefone. E a sua energia? Você escolheu de onde ela vem? Imagine conhecer a história de sua energia e descobrir que ela vem de usinas solares modernas, espalhadas por todo o Brasil, construída e distribuída por pessoas reais, que se importam com você e com o nosso futuro. Essa é a energia que a Reverde traz até você, mais barata, mais limpa, mais acessível, pensando em um futuro mais verde para o planeta. Sem precisar de equipamentos ou obras, usando a estrutura que sua cidade, sua casa já tem, estamos escrevendo um novo capítulo na história da sua energia. História de quem cuida da sua rede. História de quem acorda para inovar. História de quem constrói um mundo com mais liberdade para as próximas gerações. Escolher uma energia mais limpa é mais do que economizar. É colocar mais vida dentro da sua casa. É apoiar histórias de quem se importa. E é com a energia do sol e com a energia dessas pessoas que a Reverde se renova diariamente. A cada dia que nasce uma nova escolha, uma nova possibilidade, uma infinidade de novas histórias para a gente escrever. Esse é o mundo que a gente quer ver. Essa é a missão que nos inspira. Reverde. Nossa energia move histórias.